Tem uma lista aqui, cara e o Fábio, em relação também à eleição do Congresso. Ela é um pouco comprida, mas só para a gente pontuar, né? Levantar a cabeça, vamos virar a página, segundo turno, nova eleição. É para o pessoal que está procurando alguma coisa não tão ruim. Tem uma lista aqui para vocês, olha só. Paulo Corvos, aquele anarco-capitalista de São Paulo, não se elegeu. Janaína Pascoal, não se elegeu. Puta, Janaína... A Janaína estava mais do que previsto, que ela não iria se eleger. Vamos ficar ali naquela mala sem alça, pelo amor de Deus, sabe? Janaína, esquece a política, vai cuidar da advocacia. Fala, Rafa. Nomes importantes. Pode falar. Os sete candidatos do Movimento Brasil Livre, só o Kim Kataguiri se reelegeu. Uma votação bem expressiva, mas os outros, todos fora, inclusive o Fernando Holliday. Ah, o Fernando Holliday saiu fora também? Não se elegeu. Douglas Garcia, extremista de direita de São Paulo, que atacou a Vera Magalhães, também não se elegeu. Fabrício Queiroz não se elegeu. Teve seis mil e poucos votos só. Seis mil e poucos votos, não teve voto nenhum. Faltava essa, é brincadeira, né? Na hora de que o Fluminense, apesar de votar muito mal, não chega ao ponto de internação em camisa de força. Já está ótimo. Até, Abner. Os irmãos Weintraub não se elegeram. Nisi Amaguchi, Adriles, Antônia Fontanella, que é a legalizadora também de direita. A ex-esposa do Bolsonaro, Cristina Bolsonaro, que foi envolvida ali no escândalo dos imóveis. Mãe do 04. Mãe do 04. Não se elegeu. Bibo Nunes, outro extremista de direita, não se elegeu. Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares, não se elegeu. Daniel Silveira, tampouco. André Forciuncula, que é aquele extremista também da Secretaria de Cultura, não se elegeu. Eduardo Cunha não se elegeu. Frederico Assef, advogado do Bolsonaro, não se elegeu. E Capitã Clorquina também não se elegeu. Ou seja, o cenário, claro que é pessimista por conta das expectativas levantadas por pesquisas. Mas é aquela coisa, né? Poderia ser pior, meus caras. Isso é verdade. Segundo turno é uma nova eleição, uma nova luta. Cabeça em pé. Gente, agora eu tô muito curioso pra saber a posição do Ciro, viu? A Cátia Regina tá apostando que ele volta pra Paris aí, ó. A Cátia Regina tá apostando que ele volta pra Paris aí, ó.